A Liliane não tem carteira assinada desde 2010, fez vários trabalhos informais até apostar na aptidão pessoal para o corte e costura. Estudou um nicho bem específico de mercado e passou a fazer bonecas, mas as dela tem identidade e coração. Outras pessoas já fazem bonecas negras, mas bonecas negras inspiradas em personagens que as crianças já conhecem como super-heróis e princesas, eu sou a primeira. Hoje, ela terceiriza alguns serviços, garante renda para outros integrantes da família e já ministra oficinas e palestras. Ela é microempreendedora registrada e paga o próprio INSS. Boa parte da minha renda vem dessas bonecas que eu vendo, parte das oficinas e das palestras também. Eu comecei a perceber que eu desperdiçava muito o meu tempo trabalhando para os outros e que esse tempo é precioso quando eu o transformo em dinheiro para mim. Pois não foi só o desemprego. O trabalho por conta própria no Brasil cresceu depois da crise econômica. No ano passado, 23 milhões de pessoas estavam nesta condição segundo o IBGE. Mas quem entrou para as estatísticas no período da crise tem uma condição muito mais precária do que empreendedores como a Liliane. É preciso distinguir entre aquele trabalhador que sempre foi contra própria e que estabeleceu o seu negócio a partir de um conhecimento, de um ofício, e esse trabalhador novo contra própria do desespero. O trabalhador recebe muito menos do que o trabalhador anteriormente estabelecido quando conta própria e recebe muito menos do que a própria experiência do trabalhador como assalariado. Além disso, esse trabalhador não tem proteção social alguma. Então, em geral, ele não está registrado nem no CNPJ, nem em programas como o MEI. A banca começou com o Alexandre e depois a esposa dele, a Eliane, também perdeu o emprego e foi ajudar. Eles vendem café e lanches no centro há um ano e meio. O desemprego está grande. Tu sai de uma empresa, vai para outra, não consegue te manter. Muitas empresas, como já aconteceu comigo, tu sai de uma empresa, não te pagam, não pagam a rescisão, não tem como pagar as contas. Então, foi a alternativa que eu arrumei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.